Diga pra ela que o sul da favela não fica tão longe Sigo naquela procura de vida na calma de um monge Diga pra ela que o sul da favela não fica tão longe Sigo naquela procura de vida na calma de um monge Tá tudo bem, tu vem também Dançando a noite inteira, tem pra ninguém Eu vou além, evolução Dominando o mundo, indo tipo reggaeton E tá tudo bem, tu vem também Dançando a noite inteira, tem pra ninguém Eu vou além, chega nessa brincadeira Diga pra ela que o sul da favela não fica tão longe Sigo naquela procura de vida na calma de um monge Diga pra ela que o sul da favela não fica tão longe Sigo naquela procura de vida na calma de um monge Diga pra ela que o sul da favela não fica tão longe Sigo naquela procura de vida na calma de um monge Diga pra ela que o sul da favela não fica tão longe Sigo naquela procura de vida na calma de um monge Diga pra ela que o sul da favela não fica tão longe Sigo naquela procura de vida na calma de um monge Diga pra ela que o sul da favela não fica tão longe Sigo naquela procura de vida na calma de um monge